Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu colocar em discussão o semi-presidencialismo ou semi-parlamentarismo, um sistema que diferencia o chefe de Estado do chefe de governo, mas ainda mantém a figura do Presidente da República. Vamos falar sobre esse debate logo depois que você fizer aquele voto de desconfiança em cima do botão de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, entrar aí também no Pix da manifestação dia 12 de setembro, se tiver, apoiar, puder dar uma força para a gente divulgar ao máximo essa manifestação, está aí, e também entrar no nosso Telegram para receber em primeira mão todos os vídeos e as notícias. Bom, frente toda a pressão para se pautar o impeachment de Jair Bolsonaro e todas as ameaças que o Bolsonaro tem feito à democracia, utilizando inclusive os chefes das Forças Armadas para assinar nota, ameaçando, intimidando o CPI com o comandante da Força Aérea também dizendo que Forças Armadas têm base legal para agir, sabe-se lá que base é essa, sabe-se lá qual é essa atitude, qual é essa ação que ele está se referindo, mas de todo modo, frente a toda essa tensão, por um lado, a pressão para pautar o impeachment, pelo outro lado, a ameaça do Bolsonaro de se perder as eleições, não largar o poder alegando fraude, e ainda uma terceira ameaça, que é a volta do Lula ao poder, juntando tudo isso, o presidente da Câmara teve a ideia de colocar em discussão o semipresidencialismo. O que é o semipresidencialismo? Em primeiro lugar, para a gente saber do que está falando, a gente sabe que presidencialismo é um sistema em que o presidente da República é o chefe do executivo, o chefe do governo, dos assuntos internos e chefe de Estado também, dos assuntos externos, da política externa, da relação com os outros países, e no parlamentarismo, a gente tem muitas monarquias constitucionais europeias, e mesmo a japonesa, que são exemplos de parlamentarismo com o monarca, que é uma figura mais simbólica, uma figura mais cerimonial, e quem manda mesmo, quem governa mesmo é o primeiro-ministro, que é aquele indicado pelo parlamento, sendo que o monarca tem pouquíssimos poderes, só tem poderes em situações excepcionais e um valor simbólico. O semipresidencialismo é um sistema em que você ainda elege um presidente da República pelo voto direto, então você ainda tem eleições nacionais para presidente da República, mas esse presidente tem um poder muito diminuído e dividido com o primeiro-ministro, que é um sujeito que governa de fato, que decide as políticas públicas, que decide o plano de governo, que decide os rumos da saúde, da educação, da economia, e fala, bom, então, num semipresidencialismo, para que serve o presidente da República? Para que se elege o presidente da República? Bom, o presidente da República, primeiro, é o responsável pelas relações exteriores, então ele é como se fosse o ministro, como se ele fosse o chanceler, o ministro do Itamaraty, o representante do Ministério das Relações Exteriores, ele cumpre essa função Ele não é assim tão especial de diplomacia internacional, então quem vai para a ONU não é o primeiro-ministro, é o presidente da República, quem vai para o Foro Econômico Mundial é o presidente da República, não é o primeiro-ministro, ele tem o poder de fato de fazer a política externa, E, ao mesmo tempo, ele é como se fosse o que hoje é o ministro da Casa Civil, o presidente da República se torna um ministro da Casa Civil, ministro de articulação política turbinado, né? Turbinado porque ele teve voto no país inteiro e tem a legitimidade para ajudar a escolher o primeiro-ministro e os membros do governo, né? Ele é meio que um chefe de articulação política, né? Na prática, quem nomeia o primeiro-ministro é o presidente, mas esse primeiro-ministro precisa contar com o apoio da maioria do parlamento, né? Então o presidente tem esse dever e esse poder de indicar a pessoa que vai governar o país, mas essa pessoa precisa ser alguém que tenha o apoio da maioria do parlamento, né? E se o presidente da República não consegue indicar ninguém que tenha o apoio da maioria do parlamento, se o parlamento não consegue formar a maioria em torno de nenhum nome, então o presidente da República tem o poder de dissolver o parlamento, de chamar novas eleições para o parlamento para que se forme uma nova maioria e que alguém tenha maioria de indicar. E aí pode acontecer uma situação peculiar, né? Que é difícil de acontecer, mas não é raríssimo, do presidente da República não estar alinhado com o primeiro-ministro, né? Aí você tem um problema primeiro de representação externa, né? O presidente vai estar defendendo lá fora uma política de um primeiro-ministro que não é o seu, né? Que não faz parte do seu partido, que não faz parte da sua visão política e a articulação política do primeiro-ministro fica prejudicada porque o presidente da República não está auxiliando ele dentro do parlamento. Isso já aconteceu algumas vezes em Portugal, já aconteceu algumas vezes na França, mas a discordância entre o primeiro-ministro e o presidente nunca é, pela própria divisão dos seus poderes, nunca é grave o suficiente para causar uma crise institucional, né? Ou para causar maiores problemas. Tem um pequeno entrave ali na comunicação das políticas internas. Para o mundo, você tem um pequeno entrave também na articulação política, mas o primeiro-ministro continua tendo maioria no parlamento, né? Porque se ele não tivesse maioria no parlamento, ele não era o primeiro-ministro. Então, ainda que o presidente da República tenha um poder significativo, né? Na articulação política, o primeiro-ministro tem maioria no parlamento, né? Então ele consegue governar. Então, pessoalmente, eu sou parlamentarista, né? Eu acho que a gente deveria adotar parlamentarismo puro. Sem presidencialismo, nada mais é, né? Vamos ser bem sinceros e claros, do que um parlamentarismo envergonhado. De um parlamentarismo que não tira a figura do voto direto para presidente da República e não tira todos os poderes do presidente da República só para não dizer que está acabando com o presidente e que as pessoas estão perdendo o poder de votar diretamente para o seu representante, né? Só para mitigar aquele discurso, aquela crítica de que no parlamentarismo o povo não escolhe os representantes. Que é uma baboseira, ok? É mentira, né? No parlamentarismo, os candidatos a primeiro-ministro já se colocam já nas eleições, são candidatos a deputado e eles fazem propaganda para o seu próprio partido para que as figuras do seu partido sejam eleitas e aí, conseguindo maioria no parlamento, ele seja o primeiro-ministro. Na prática, a população escolhe sim, no parlamentarismo, quem é o seu representante, quem é o seu governante, né? Não é, ah, não, a gente está perdendo o direito de escolher o nosso representante para a Câmara dos Deputados. É completamente uma eleição de Câmara dos Deputados num regime parlamentarista, num regime presidencialista. Num regime parlamentarista, toda eleição tem como base, tem como arena o parlamento, né? Uma eleição do parlamento é uma eleição secundária, né? Aliás, boa parte das pessoas que votam para presidente não votam para deputado federal, muito menos para deputado estadual, né? Nas eleições, né? É um voto meio negligenciado, né? É uma eleição que acaba tendo menos importância, menos relevância no debate público do que a eleição para presidente. É o contrário do parlamentarismo. Tudo que importa no parlamentarismo é o número de deputados que você tem. E como o foco é todo esse, toda a campanha que hoje, todos os esforços, todos os holofotes, todos os debates que hoje são feitos para a campanha presidencial, são feitos na campanha de primeiro-ministro, né? São feitos para o sujeito convencer a população a votar no seu partido, nos representantes ali, seja no voto na lista aberta, como funciona o sistema brasileiro hoje, seja um sistema de lista fechada em que o sujeito só pode votar no partido, seja num distrital puro em que o sujeito só pode votar no candidato do seu distrito ou no distrital misto, que mistura lista aberta ou fechada com o voto no distrito, então você escolhe um candidato de partido e ao mesmo tempo você escolhe um candidato de distrito, independentemente de qual é o sistema, a arena principal é o parlamento e a configuração do parlamento muda completamente, as eleições do parlamento mudam completamente, porque aí o foco de todos os partidos passa a ser o parlamento e você já conhece, diferente do que podem dizer, ah não, a gente não vai saber quem é o primeiro-ministro até o parlamento decidir, não, você vai saber das eleições porque você vai votar o partido e o partido que tiver a maioria vai ter aquele primeiro-ministro que vai representando a vontade da maioria da população, eu acho que é uma boa solução, apesar de vir por más razões, de um lado a ameaça da democracia, do outro lado a falta de vontade do presidente da câmara de querer pautar o impeachment, né, então são duas coisas ruins, o presidente que ameaça a democracia e o presidente da câmara que não tem coragem de pautar o impeachment. Eu não entendo. Pode estar sendo produto, tá saindo como produto de uma conjuntura ruim, mas eu acho a discussão extremamente positiva, claro que a gente precisa ficar atento aí sempre que vão existir os jabutis, né, as jabuticabas que vão querer colocar no texto com alguma anomalia, como sempre colocam em toda discussão, mas pra isso a gente precisa estar atento pra fazer esse enfrentamento e pra expor essas articulações, mas é importante que vocês saibam que está em curso, né, uma articulação pra se aprovar, né, uma mudança no sistema de governo do Brasil, beleza? Um abraço! Tchau! 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 Tchau!